Altamiro, vamos começar pela Venezuela, evidentemente. Como é que está? Olha, o Brasil ainda não reconheceu, o Brasil não felicitou o Maduro ainda. O que significa esse episódio para o meu glorioso, querido palmeirense, cheio de topete e beija-flor? Altamiro Borges. Voltou a porcaria do topete. Com esse bigode, fantástico. O Palmeiras perdeu, mas está lá. Perdeu, perdeu. Duas seguidas, uma tristeza. Duas seguidas. Não pode ganhar todas, não pode ser que nem o Maduro. Só ganha. O Maduro ganha, o cara só ganha. Mas não precisava perder para o último colocado e para o outro time que está na zona de rebaixamento. Aí é triste, mas faz parte, faz parte. Vamos que vamos. E aí, seu Altamiro, como é que você está? Situação delicada para o governo brasileiro agora. O governo brasileiro vai ter que falar alguma coisa daqui a pouco. Não falou nada ainda. Eu estou achando... O governo brasileiro está com muita cautela. Cautela demais. Está meio até inexplicável, eu não me entender. O que está rolando nos bastidores. Que tipo de pressão está rolando nos bastidores. Está meio complicado. Está muito cauteloso. Porque você vê... Eu peguei os dados aqui, Kondi. Quando o Lula ganhou no segundo turno, em 2022, olha que o Lula ganhou com 50,9 contra 49,1 de Bolsonaro. Quando o Lula ganhou, e aí a extrema-direita brasileira começou com uma onda de divulgar, espalhar fake news, dizendo que tinha sido fraude, roubo, fraude, roubo, fraude, roubo, criando o clima para o golpe, que depois eles tentaram no dia 8 de janeiro de 2026, o governo venezuelano imediatamente... Saiu o resultado, o governo venezuelano parabenizou o presidente Lula, disse que estava com o governo democrático do Brasil e todo o apoio ao presidente Lula. Foi imediato. Você acha que tem uma coisa de reciprocidade aí? É isso? Não, eu estou estranhando. É porque o governo brasileiro, você vê, o Maduro ganhou com 51,2 contra 44 do poste. O candidato da Maria Corina, do Edmundo, ganhou. E o governo brasileiro ainda... Isso é o que informa o Conselho Eleitoral da Venezuela. O que todo mundo está esperando, até onde eu sei agora, são as atas eleitorais para poder... Não? Basta a palavra do Conselho? Acabou? Ué, bastou a palavra do Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil. Bastou a palavra... Mas você está comparando o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro ao venezuelano? Não, eu acho que, inclusive, você vê só, a experiência de votação. O sistema eleitoral venezuelano é um dos mais respeitados no mundo. O sistema eleitoral venezuelano... Já foi. Não, já foi nada. Ainda é. Índice de confiabilidade no sistema eleitoral venezuelano é um dos mais altos do mundo. O sistema eleitoral venezuelano tem coisas do tipo. A urna é eletrônica, só que sai o comprovante. O cara confere o comprovante. E, pô, o cara joga na urna. São atas em todas as escolas. O sistema eleitoral venezuelano... A Venezuela já passou, nesses anos da chamada Revolução Bolivariana, desde a vitória do Chaves, em novembro de 1998, Venezuela já passou por 35 eleições. Venezuela tem coisa do tipo. Pela Constituição venezuelana tem um negócio chamado referendo revogatório. Que é no meio do mandato do presidente, se você tiver assinaturas suficientes, você faz um referendo junto ao povo para saber se revoga o mandato do presidente. Não é impeachment, não. É um referendo popular. O Chaves passou por esse referendo. O Chaves passou por cinco eleições presidenciais. Quatro eleições presidenciais. O Maduro já passou por três eleições presidenciais. É um sistema muito respeitado. E eu estou achando cautela demais. Estou achando cautela demais. É, mas assim, cautela demais ou de menos, essa é a posição do governo brasileiro atual. Que já foi mais positiva para o Maduro. E agora não é nada positivo. Agora está segurando uma rojão. Eu falei que eu achava muito cautelosa para não dizer, Kondi, que eu acho que é uma posição errada. Errada do governo brasileiro. Errada. É uma posição que alimenta o golpismo na Venezuela. É uma posição... O Milley também disse que discorda do resultado das eleições na Venezuela. O Boric também disse e o Mugica também disse. O Boric recentemente, o Boric recentemente, o Lula tinha chamado o Maduro para uma conversa. O Maduro esteve aqui no Brasil. O Lula, inclusive, na época, brincou que o problema da Venezuela era ter até a eleição demais. Lembra disso? Agora, Odomiru, vamos fazer uma coisa. Vamos tentar raciocinar algo. Deixa eu concluir o raciocínio. Então, na época, o Boric já tinha adotado esse comportamento. Eu lembro que o Lula, inclusive, brincou. Ele é muito jovem, ele se precipita muito. O Boric está querendo agradar... O Boric está derretendo impopularidade no Chile, está querendo agradar a direita, fazendo um discurso para agradar a direita, achando que isso vai atrair a direita. Me lembro alguns políticos brasileiros. Faz um discurso para a direita, acaba não agradando a direita e desagradando o campo popular. O Mugica é outra situação. Eu não vi a declaração do Mugica agora. Eu vi uma declaração do Mugica anteriormente, não vi agora. Até porque ele está sem falar, com problemas de saúde, está sem falar. Eu acho que o governo brasileiro... Tudo bem, você concorda, eu discordo, faz parte, isso que é o debate democrático. Eu acho que o governo brasileiro está errando nessa posição. Eu acho que isso, inclusive, estimula... Você vê, é o Milley, é o governo dos Estados Unidos, é o Brito, que tem o chefe de Estado. Isso estimula o golpismo na Venezuela. O que tem na Venezuela é um grupo golpista muito forte. Muito forte. Você pega... Chávez ganhou a eleição, um militar rebelde ganhou a eleição em 1998. Tomou posse em 1999. Em 2002, já teve uma tentativa de golpe na Venezuela. Sabe quem participou dessa tentativa de golpe? Tirou um presidente interino por dois dias, que é o chefão, era o principal empresário da Venezuela, presidente da Federação dos Empresários, uma federação empresarial, a Federação da Camas, o tal do Pedro Carmona, que assinou um decreto fechando congresso, fechando sindicato, censura, tudo. Quem participou desse golpe? Essa mocinha que é, na verdade, a principal liderança agora da direita, da extrema-direita venezuelana, Maria Corina. Ela estava lá. Entre os 300 signatários do decreto Carmona, estava ela lá. Então, golpismo na Venezuela vem há muito tempo. Sabotagem no petróleo, guarimbas. Essas guarimbas, porque ela é uma das patrocinadoras, motins, tentativa de desestabilização, já várias mortes. Então, você tem, na Venezuela, um clima de acirramento político à extrema-direita. Não aceito o resultado da oligarquia venezuelana, que é uma oligarquia que mora em Miami. Não tem nada a ver com o povo venezuelano. Até a face é diferente. Os 7 milhões de pessoas que saíram da Venezuela moram em Miami? Não, Conde, você não exagera. Não força barra. Porque eu estou dizendo o seguinte... Eu não pergunto para você. Então, eu vou te responder. Você tem um processo de desestabilização política na Venezuela e tem um processo de sabotagem, bloqueio econômico. São mais de 900 decretos, 900 medidas administrativas dos Estados Unidos contra a Venezuela. De sabotagem econômica. É mais ou menos o mesmo processo do bloqueio a Cuba. O qual o império não concorda e teme que o exemplo se espalhe, o império sufoca. Sufoca. Tenta sufocar em Cuba, tenta sufocar na Venezuela. Atinge principalmente a questão do petróleo. A produção de petróleo na Venezuela despencou em função da sabotagem. Esse mundo é contraditório, esse mundo é muito contraditório. Em função da guerra na Ucrânia, em função de problemas de abastecimento, os Estados Unidos até tentaram abrandar, começaram a abrandar um pouco esse bloqueio econômico no ano passado. algumas das medidas, dessas 900 medidas, foram retiradas pelo Biden. Só que agora em abril voltaram todas por causa da eleição. Então você tem um processo, na minha opinião, estou dando a minha opinião, porque aí cada um tem a sua. Na minha opinião, é um processo de asfixia econômica, de sabotagem política, de sabotagem política. Evidente que tem erros do governo venezuelano, evidente que tem erros, tem muitos erros, inclusive ficar muito dependente ou unicamente dependente do petróleo é um grande erro, é uma doença isso. Tem erros. Agora, tem que levar em conta o contexto. Eu acho que nesse contexto, você pega se ganhasse esse Edmundo. Esse Edmundo é um poste, esse Edmundo não fala nem em comício, isso é uma marionete. A imprensa fica apresentando como um cara conciliador. Que conciliador? Esse cara é uma marionete. Quem manda, de fato, tanto é que a chapa, ele é chamado de oposte. E quem manda, de fato, é essa corina. Essa corina é isso, é do golpe de 2002, é do nocaute petroleiro de 2002. Essa corina é de uma entidade, uma tata de Sumat, que é financiada pelos Estados Unidos. Essa corina, você pega as propostas econômicas da Corina, proposta econômica da Corina é a privatização da PDVSA, é eliminar programas sociais como o bairro adentro, na área de saúde. Não é para menos que o Milei goste tanto dela. Não é para menos. Não é para menos que os deputados bolsonaristas a trouxeram ao Brasil o ano passado. Aliás, o Maduro circulou muito nas redes sociais aqui, misturado com o Bolsonaro, pelas questões de contestar, contestar zurna, eu acho o seguinte, eu acho que a Venezuela merecia alguém melhor que o Maduro para representar esse campo da esquerda. E fico por aqui, para não avançar muito, senão o Altamiro vai começar a ficar nervoso aqui. O Altamiro, vamos falar de coisa boa, então? Mas ainda voltando à Corina, essa Corina, ela esteve aqui bajulada pelos bolsonaristas. Sabe outra coisa que ela fez? É bom conhecer, porque aí você fica sabendo com quem está sendo disputa. Porque senão é fácil o que ele... Mas a minha questão não é coisa de quem fez e quem não fez, Altamiro, é questão de instituições. Você entendeu? Instituições. É divulgar, fazer... Se o processo eleitoral fosse tão transparente assim, por que eles atrasam tanto a divulgação da primeira parcial? Por que eles não distribuem? Por que eles proíbem a pesquisa de boca de urna? É isso. Você reclamou de atraso no processo eleitoral nos Estados Unidos, Conte? Reclamou de ser em corregio eleitoral e eleição indireta. É uma ditadura nos Estados Unidos? E vencendo uma outra coisa para salvar o sistema venezuelano, eu fico feliz com o meu sistema. O brasileiro é maravilhoso. Eu gosto dele. E combato quem ataca. Basicamente é isso. Que foi o Bolsonaro e que dessa vez o armaduro. Mas não vamos, não quero mais polemizar. Aqui tem vozes para todas as tendências, está certo? Agora, eu não tenho medo de enfrentar esse debate. Eu também não, tanto é que eu estou enfrentando com isso. Eu não tenho medo de ficar nessa coisa, nessa posição de segurança, vivo, maduro, abaixo do imperialismo. Eu acho que isso é muito pouco, francamente, na minha visão. Seria mais fácil para mim, seria mais fácil para mim falar o que toda a mídia brasileira está falando. Eu não tenho medo também. A mídia brasileira é até covarde para falar desse assunto. Toda a mídia brasileira está atacando o ditador maduro. Toda a mídia brasileira está bajulando o Edmundo. Mas seria mais fácil para mim, seria mais fácil para mim, já que você fala em fácil, facilidade, seria muito mais fácil para mim ficar com a opinião da mídia dominante. Eu não tenho medo também. Pois é, você busca esse caminho de não facilidade e eu busco outro caminho que acho que é mais difícil ainda do que esse. porque você tem a patrulha, porque as pessoas vêm em cima de você e dizem ah, imperialista, você não gosta do Maduro, uma coisa assim de um nível espetacular. Maduro, ou Maduro, ia chamar o ser de Maduro. Altanilo, o presidente Lula fez um pronunciamento e que foi importante e que acho que demarca um processo do governo. Comenta para a gente o que o Lula falou ali. Acho que foi um bom pronunciamento, um ano e meio de governo. é um bom pronunciamento, é um pronunciamento que mostra isso. Pegou um país na terra arrasada, um país destruído, programas sociais destruídos, um país párea mundial, totalmente isolado no mundo e conseguiu, nesse um ano e seis meses, nesses 18 meses, conseguiu retomar os programas sociais. Você vê que ele cita com ênfase, ele destaca, realça o farmácia popular, que é um negócio que está com muita força, realmente é um anseio do povo brasileiro, saúde. Cita também o Minha Casa Minha Vida, programas que tinham sido destruídos, tinham sido destruídos, seja pelo golpe, pelo golpe do traíra Michel Temer, seja pelo fascista Bolsonaro. Ele fala de recuperação da economia, sinais positivos de recuperação da economia. e aí a economia você não come PIB, como dizia a Maria da Conceição Tavares. O reflexo dessa melhora na economia é geração de emprego, geração de renda, isso é positivo. Ele cita o Brasil voltar a se inserir no cenário mundial, papel importante, questão ambiental, questão da governança na ONU. Você pega o Bolsonaro, tinha detonado todos os fóruns de integração latino-americana, ele tinha, inclusive, estimulado a ocupação da Embaixada da Venezuela em Brasília e não considerava o Maduro presidente da Venezuela. O presidente era aquele Guaidó, agora ninguém nem sabe onde ele está, está nos Estados Unidos, fugido, bandido e tal. O Lula fala, nós retomamos as relações internacionais, voltamos à normalidade, voltou o Brasil a ocupar um papel que ele cita da diplomacia altiva e ativa, política externa altiva e ativa do Brasil nesse um ano e oito meses. Então, é um discurso bastante positivo. Lógico que o discurso não trata dos problemas que nós continuamos tendo, a economia brasileira continua sofrendo um processo de sabotagem do Banco Central muito grande. O que eu achei impressionante foi assim, como avançamos, avançamos. Sim. É bom falar dos avanços, mas é bom também alertar que há muitos obstáculos, porque senão fica parecendo que está tudo ótimo. E não está tudo ótimo. Se tivesse tudo ótimo, talvez a eleição desse ano não fosse tão traumática como está parecendo ser. então tem muitos problemas, muitos anseios que ainda não foram, muitos compromissos, muitas aspirações que ainda não foram correspondidas. Você ainda tem uma economia que patina, patina sabotada pela política monetária do Banco Central, pela política de juros estratosféricos, mas também patina segurada, emperrada pela política fiscal de austericídio. tudo bem, saiu o teto de gasto, mas entrou esse diabo desse arcabouço, que vai se manifestando em cortes, em contingenciamentos. Então você tem uma situação ainda na economia que não é tão tranquila. E você tem uma situação, uma batalha de ideias na sociedade brasileira que é muito difícil. Você vê, com tudo isso que melhorou, o Lula falou ontem no pronunciamento oficial, com tudo isso que melhorou, era razoável que você tivesse uma popularidade do presidente Lula muito mais alta. Ela continua basicamente o que foi a eleição, o que mostra que nós seguimos perdendo a batalha de ideias na sociedade. Eu acho o seguinte, o que me deixou bastante feliz e me deixa é que nós estamos debatendo isso. Nós estamos aqui debatendo o arcabouço, o que vai cortar, a despeito da falta de qualidade do Congresso, e daqui a pouco nós não vamos mais ter Arthur Lira, e também vou fazer aquela contagem regressiva que nem tem nas Olimpíadas, falta 28 dias para começar as Olimpíadas, fazer com o Campos Neto, falta 28 dias para Campos Neto não ser mais o presidente do Banco Central, acho que a gente muda um pouco a realidade brasileira também. Eu acho que o Lula estava bem ali, ele me transmitiu um orgulho daquilo, a despeito de todas as dificuldades. Mirô! Miro, 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 chegamos ao fim do nosso 11 News, quer fazer um recado final aqui para o nosso... O negócio é a quentura, o negócio de ficar aqui passando pano para lá e para cá, passa pano para cima e para baixo, aqui ninguém passa pano para ninguém, é só o pano sagrado do teatro, do debate público. Querido Miro, beijo para você, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no 11 News, continuem com a nossa programação, amanhã estamos de volta para mais uma edição desse programa. Valeu, Miro! Interconi, vamos que vamos!